Mas o que é ela, quem gosta dela, você está A gente não vai se ver ao vivo, no debate, o dia foi sem que dá as cartas A gente não vai no lugar do tom, não morreu, riu, riu, dona de gata Dormirou, cc, dormirou, dormirou no gato de menina Aquela americana Qual o nome? Qual o nome do cantor? Qual o nome do cantor?